Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado e Heron, veste o homem atual. Ainda foi perto do Natal, foi uma coisa bem legal, então fico muito feliz. Bom, e agora a vitória, né Gustavo? Essa é o que? Tua quarta novela aqui na Record? Eu já vi você uma atrás da outra. Na verdade eu fiz José, aí fiz um episódio de Milagres, fiz o primeiro capítulo de Pecado Mortal e agora a primeira novela que eu vou fazer inteira, vai ser essa. E a sensação de que você tá no ar aí? Ah, é porque eu sempre tô fazendo alguma coisinha, né? Sempre tô dando uma pinta ali. Tá, e fala um pouco do teu personagem pra gente, Gustavo. É, chama Kim, ele é estudante de veterinária, depois ele se apaixona pela Bárbara e vira neonazista. Tem na obra aberta a gente sempre tem que tomar esse cuidado pra não carregar na mão do personagem e depois... É, o esquema é se preparar pro pior, né? Pra ele que seja o pior de todos, mais... Mais casca grossa. É, então já tô preparado pra isso. Agora se for menos a gente dá uma suavizada, ameniza. Então, Gustavo, deixa teu convite pro pessoal do Antena 10 do Piauí, que com certeza vai estar ligado em você. Rapaziada, vocês tão assistindo aí, dia 2, estreia vitória, não percam. Se você gostou de Frank Aguiar, assiste eu de novo. Tá bom, obrigado, cara. Valeu. Já vai mandar um abraço? Então, quero mandar um abraço pro Tony, entendeu? Lá pro Chesco, Cláudio... Esse cara sempre chega aqui e manda um abraço super carinhoso pra todo mundo. Mas você sabe que esse é meu lema, né? Você manda super carinhoso. Pode falar uma coisa? Ah, fala. Legal você tá aqui com a gente hoje, hein? Pô, mas o Cajuinho da Carioca sempre dá um jeito de tá aqui, de divulgar o que a Record tem de melhor e trazer o que o Piauí tem de melhor aqui pra Record. Com certeza. Eu vou te falar, cara, esse aqui é o melhor programa que eu já assisti na minha vida. Não tem Cajuinho da Carioca, porra, é o melhor. Você é um amigo, eu dei um dinheiro pra ele ali, pra ele sempre botar esses elogios aqui. E esse clipe, cara, que a gente acabou... Rapaz, eu fiquei arrepiado, viu? Me emocionei. A última vez que eu me emocionei assim foi em José, onde eu vi... Ele era o protagonista, só isso? Não, que isso, pô. Um dia eu chego lá. Mas, pô, tá incrível. As imagens tão lindas. Te surpreendeu? A história me surpreendeu, cara. Positivamente. Positivamente. Porque assim, eu não tinha visto nada ainda na novela. Óbvio, ali passou um clipezinho muito rápido e tal, mas você já vê que tem uma coisa que vem por trás aí. Já vê em ação, aventura, tiro, bomba e, pô, tá incrível, tá? Só tem a agradecer. A adrenalina, a letrizante, uma baita novela aqui. Tá incrível, eu tô ansioso, cara. Eu fui dormir hoje três horas da manhã. Eu não conseguia. Dois, né? Pô. Eu também fui dormir três horas da manhã, mas eu fui dormir três horas da manhã. Muito obrigado por te trocar uma ideia, entendeu? Mas, meu irmão, fui dormir três horas da manhã pra acordar às seis. Cheguei aqui oito e meio, descobri que a parada era dez e meio. Eu falei... É ansiedade, é nervosismo. Que maravilha. Que bom que você tem isso, cara. Isso é importante pra gente poder fazer as coisas com prazer e amor. E que bom que você tá aqui, fico feliz. Não deixa que eu convide o pessoal do Piauí que te ama, né? Bom, quero convidar você, que é telespectador da TV Antena 10 do Cajunha na Carioca, a assistir Vitória, que estreia dia 2 de junho às 9h15 da noite. Você não pode perder. Irmão, tá? Ação, tudo... Ó, você vai se identificar. Ó, tá bom, Rick. Então tá, aí não percam Vitória, tá? Esse menino bonito tá aqui. Marcos Pitomba aqui. Já entra rasgando aqui. A primeira entrevista que eu ganho hoje, entendeu? Só porque o cara é meu amigo. Aí vem... É isso aí, não percam Vitória. Tá? Aí Marcos Pitomba vai trabalhar. Não, Pitomba. Agora tu vai ficar aqui, vai ficar aí mesmo. Não, agora ele vai ficar... Não, não, não. Olha o figurino, cara. Isso aqui já... Pera aí. Isso aí não. Você não pode falar do figurino da pessoa. Pois é, olha só. A gente tá no Jockey Club, né? A gente tá aqui no Jockey Club, a gente tem que ver a altura. Fala o mais bonito que o seu, hein? É, ele tentou. E homenagem aqui a esse figurino? É a mim mesmo. Vem cá, mas vai ser um personagem que é mal feito pica-pau, né? Caramba, é. Vai ser um grande desafio, né? A gente vai falar sobre um tema bem espinhoso aí, que é intolerância e racismo. Acho que é um tema bem atual, bem contemporâneo. Com certeza. Eu acho bacana a gente tá levando esse assunto pras pessoas. Que tipo de abordagem vocês vão dar pra esse tema? Uma abordagem da crítica com relação a ela? Ou mostrando como ela é e o telespectador que faça o seu julgamento? É, na verdade a Cris já teve esse cuidado de botar os personagens bem chapados. Na primeira semana eles já começam fazendo atrocidades, né? O objetivo não é que as pessoas de casa sejam seduzidas por esses personagens. Não. Mas dentro da história eles vão tentar conseguir mais pessoas pra essa organização. Então acho que assim, a gente vendo pelos casos de racismo no futebol, os crescentes casos de homofobia que estão acontecendo, a gente vê que esse é um assunto bem atual e é bacana a gente tá falando isso agora. Você sabe que vão ter pessoas que vão se identificar com esses personagens. Isso te assusta hoje em dia? É, eu acho que na verdade a gente vai tocar na ferida de todo mundo. Eu acho bacana a gente tá falando sobre isso. E se as pessoas se identificarem, que seja pra eles não fazerem mais isso. Eu acho que esse é o foco da Cris, é mostrar como que a intolerância pode ser levada ao máximo e como isso sempre foi uma mancha na história da humanidade. Não percam o dia 2 estreia Vitória, nova novela da Record. Já imaginou ganhar uma sala totalmente nova pra receber sua família e os amigos e mais uma festa no valor total de 20 mil reais? Já pode parar de imaginar. A Primor está lançando a promoção Nossa Casa Nossa Festa. A promoção que vai deixar sua casa ainda mais gostosa. Pra você receber quem você gosta. Para participar é fácil. Compre qualquer produto Primor e acesse primor.com.br E faça o seu cadastro ou ligue no 0800 727 5544. Comprando a margarina Primor você ganha 2 números da sorte dobrando suas chances de ganhar. Não se esqueça de guardar as embalagens escritas. Promoção Nossa Casa Nossa Festa de Primor. Não deixe de participar e comece a torcer. Silvinho Guindani, meu camarada. Aqui do meu lado. E aí Silvinho? Mais uma, meu velho. Mais uma, mais uma. Vem cá, fala um pouco desse personagem. Comédia agora. É, pois é. Acho que... Não necessariamente. Acho que se torna cômico por ser trágico. Acho que a gente não tá no... É uma situação. É uma situação. Acho que é muito mais isso. A gente não tá nem tão preocupado com a comédia em si. E a comédia... E acaba ficando muito engraçado pelo drama que as personagens vivem. Porque os caras... Eles perdem emprego. Eles perdem estrutura. Não contam pras mulheres. Eles vão entrando numa bola de neve. Até chegar ao ponto de se tornarem dançarinos. E tirarem a roupa. Então... A comédia acaba acontecendo automaticamente. E também... Em dado momento também não pode enfraquecer o que tem de verdade. E de tragédia. Exatamente. Não, é... E por isso é engraçado. Porque é trágico. Bacana. Silvinho, ó. Deixa o convite pra galera assistir Vitória. Queridos. Dia 2. Estreia a novela Vitória. Estamos contando com você aqui na Record. Se liga nesse recadinho da Heron. E a gente volta com mais. Cajuína Carioca. Direto do Rio de Janeiro. Na coletiva de imprensa da novela Vitória. A moda está nas ruas. Manifeste-se. Cê tá no Rio de Janeiro agora, Sérgio? Eu tô. Eu tô dividido porque eu depois de... Aliás, esse personagem que eu faço, que é o Vô Manel. Vô Manel. Vô Manel. É um cara... É um vovô. Que é o meu caso na vida real. Eu já tenho quatro netos. Tenho três filhos. Olha o Jonas me sacaneando. Aí é o seguinte. Tá? E... Esse personagem é... É meio... Sou eu. Tem um pouco de mim. Eu sou um cara meio... Ele... O Vô... Você é super jovem. Isso. Então... E eu tô com um filho de três anos. Peraí, você tá com filho de três anos na vida real? Na vida real. É. Eu tenho um filho de 32, uma filha de 30 e um filho de 3 anos. Delícia. E esse meu personagem, a Cris Friedman, ela queria retratar... Eu sou casado com a Lucinha Lins na novela. Sim. E ela quer retratar, que é possível. Amor, carinho, tesão. Tudo. Na terceira idade. César, prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Bom falar contigo. Deixa só o convite pros nossos telespectadores, que com certeza eles vão estar ligados em você na novela Vitória. Por favor. Dia 2 de junho, Vitória, 9 e 15 da noite. Não perca. Maitê, vou falar logo direto de Renata. Renata, uma veterinária. E aí, qual é... Qual é dessa mulher? É um desafio maravilhoso, porque já começa a trama forte. Ela sofre assédio sexual no trabalho. E que é uma questão muito importante pra gente levantar, porque... Cada núcleo tem uma questãozinha. Tem, tem. Você vai olhando, tem sempre ali. Nenhum personagem veio a passeio nessa turma. Não veio. E não só da questão do assédio sexual. Esse casal perdeu tudo na enchente de Petrópolis. Uau! Mais factual impossível. Exatamente. Assim, né? A arte mita a vida e vice-versa. Maitêzinha. Coisa boa. Eu quero pra Piauí. Olha aqui. Gente... Convite feito. Por favor. Bárbara Constantinides, integração em conteúdo. Já viu? Ela quer ir pra Piauí. Um beijo enorme pra Piauí. Tô louca pra conhecer. Tira pra já já. Por favor. Fica com Deus. Obrigado, Maitê. Finalmente comédia, né, Hitor? Finalmente. Núcleo cômico. Núcleo cômico. Quando eu ouvi aquilo eu falei que delícia. Tiraram os bandidos, as pistolas. Ela não aguentava mais segurar uma arma, viu? Não dá mais, né? Não. Ela tava muito pesada assim. Ela não tem mais idade pra isso. Cara, tomara que dê certo. Porque eu adoro fazer humor. Assim, teatro infantil, por exemplo, eu adoro fazer porque eu posso me divertir, rir, fazer rir. É o que eu gosto mesmo. Não que eu, assim, adoro fazer vilão também. Dá pra ousar, né? O vilão, ele tem uma ousadia, mas vai sempre numa mesma energia. Não, essa tá sempre ali na mesma tecla mesmo, que já é uma coisa que eu faço corriqueiramente, né? Já tá na manga. Mas existe, por trás dessa situação cômica, uma tragédia? Não tragédia. Não, vamos lá. Um drama. Um drama pessoal. Um melhor drama pessoal. Eu acho que é. É um drama que qualquer trabalhador brasileiro vive. Não é nada diferente do que tentar se sustentar. Tentar viver, tentar trabalhar e sustentar a família. Galera do Piauí, Antena 10. Nova novela da Record. Vitória. Não perca. A gente conversou lá no lançamento. É verdade. Da programação da Record. E você já tinha... Eu não tinha gravado ainda. Exatamente. Você tava numa coisa de vou fazer uma vilã, uma personagem que é de uma outra pegada, uma outra energia. E agora? Tempos depois, você já gravou e ainda não foi ao ar. Não, mas eu vi pela primeira vez o clipe. E aí? Como é uma personagem que é diferente, difícil pra mim, eu tive a sorte de ter uma equipe muito cuidadosa também de direção e dos atores. Que também, né? Você sabe que a gente não faz cena sozinho. A gente precisa do outro pra fazer cena. Então, eu tive atores maravilhosos, inclusive o Sorriso, que faz no primeiro capítulo. O ator é ótimo. Depois teve o grupo dos Nordestinos. Isso o Rancoleta também me ajudou muito, que faz a nossa produção. Na escalação. Na escalação. De participação. Pois é, que é isso, que é difícil. Que eles entram, fazem três cenas dificílimas e pesadíssimas e vão embora da novela. Eles não tão no ritmo, que nem a gente. Então, isso dá medo. Porque você fala, bom, se a pessoa que tá do outro lado não me responder, eu não sou a vilã, né? Que são verdadeiras plataformas de apoio da pessoa. Exatamente. Se não tiver, nem se dá. Se não tiver essa sorte. E eu tô vendo, do que ouvi da imagem, eu falei, realmente estamos no caminho certo. Ainda tem muita coisa pra também ajeitar e ficar mais à vontade. Mas, de um pouco mais frio. Eu fiquei muito feliz. O que você achou? Muito feliz. Eu adorei. Eu tô satisfeitíssima. Linda fotografia. Linda fotografia. Nossa Senhora. Os atores incríveis. Os atores incríveis. Incríveis. E a responsabilidade. A responsabilidade é grande. Tem muita gente que vem e volta. Para, menino. Tira essa responsabilidade assim de mim. Quero dividir com a equipe essa responsabilidade. E bom, eu fiquei muito feliz com o que eu vi ali. Já tinha visto umas coisas lá no estúdio que a gente conversou. Nosso programa já foi ao ar, foi muito bacana. E agora, com o clipe, eu tive certeza do que eu tava vendo cru. Não tinha sonorização, não tinha nada, mas tinha os atores vivos em cena. Então, que bom que vocês estão fazendo esse trabalho. Deixo o convite. Mais uma vez. Obrigada. Assistam, Vitória. Gente, eu tô me surpreendendo a cada capítulo. Eu tenho certeza que vocês também vão amar. Um beijo. E esse foi mais um Cajuína Carioca. Final de festa. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem, tem mais Cajuína Carioca aqui, na tela da Antena 10. E não se esqueça, de segunda a sábado, na tela da Rede Record, Vitória. Cajuína Carioca. Cajuína Carioca. Oferecimento, Governo do Estado e Heron. Veste o homem atual. Cajuína Carioca. Cajuína Carioca. Cajuína Carioca. Cajuína Carioca.